Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando muitas coisas sobre a próxima temporada a Epic Games está lançando teaser atrás de teaser e eu vou comentar tudo que a gente sabe hoje aí com vocês mas primeiro eu só quero avisar que daqui a alguns dias vai lançar a nova temporada, novo passe de batalha e é uma época muito importante para os criadores de conteúdo e se você quiser comprar o novo passe apoiando aqui o canal e agradecer muito é mesmo se você utilizasse a tag Vagabito você pode apoiar quem você quiser, o importante mesmo é você apoiar algum criador é bem importante isso para a gente se você escolher apoiar aqui o canal, obrigado de verdade e ajudar demais aqui mesmo mas enfim rapaziada, para começar já estou mostrando aí na tela a primeira skin que a Epic Games anunciou por teaser é uma skin feminina, a gente pode ver que está bem escura a imagem, não é para revelar 100% eu já vou mostrar na imagem um pouquinho melhor mas a gente pode ver no fundo que tem a lua sangrenta que ela já tinha aparecido nos teasers, aquela coisa toda que eu já falei aqui no canal então sim, isso vai ter ligação com a história do jogo na próxima temporada muita gente está comentando, realmente faz sentido que vai ter ligação com algum novo tipo de organização assim como teve a ordem imaginária, ela tinha o seu próprio símbolo aquela temporada dos agentes tinha também a organização espectro e sombra então essa lua sangrenta provavelmente vai representar uma nova organização chegando na história do jogo mas enfim, falando da skin, essa imagem a gente pode ver agora com uma mudança no brilho dá para ver ela um pouco melhor e tipo, não é uma skin que me empolgou muito eu vi a galera também falando que é uma skin, tipo, não é feia mas se parece aquela skin mais padrão que a Epic Games coloca para preencher o passe, tá ligado? tipo, eu gosto de skin feminina assim, mais simples mas essa aí com uma pegada um pouco mais de secretária, vou dizer assim com um vestido um pouco mais formal ali meio que já tem muitas no jogo e tudo só se tiver alguns estilos extras bem diferenciados, né? os estilos, claro, a gente não sabe mas essa versão que aparece na imagem eu achei bem padrão não é uma skin que eu vou ficar bem empolgado assim de pegar mas por outro lado tem essa outra skin que a Epic Games também anunciou em teaser e olha só, essa aqui me parece ser mais legal muita gente falou que o contrário não gostou nem um pouco desse personagem porque eles parecem muito com o Coringa e realmente, é uma versão do Coringa a gente pode ver que a máscara tem ali também mas é uma máscara diferente eu não sei se vai ter a versão sem a máscara seria legal porque o Coringa a gente sabe que sempre está com a máscara então se essa skin tivesse uma versão sem máscara já seria um negócio diferente, tá ligado? mas a questão que eu gostei bastante dele é a roupa mesmo, sabe? essa roupa feita ali, diferenciada um estilo diferente as luvinhas também me chamou mais atenção parece aquele personagem um pouco mais importante, sabe? que transmite poder, alguma coisa assim e eu não sei, né? pelo design dele me parece ser um personagem importante da história do jogo talvez um vilão, não sei talvez alguma coisa importante vai acontecer com ele na próxima temporada é o meu palpite e pra fechar aqui o assunto de skins essa aqui foi a última skin por enquanto que a Epic Games anunciou em teaser que é o Peixoto Bombado sim, não precisa nem clarear a imagem pra ver que é o Peixoto olha só, a mão dele é exatamente igual tem até um bonezinho aparentemente a gente pode ver as escamas ali no ombro dele também e essa skin me deixou bem feliz eu vi muita gente falando que a Epic Games vai estragar o Peixoto mas no geral eu vi a galera falando coisas positivas desse personagem e eu acho que, tipo eu prefiro mais skins desse tipo do que a skin feminina que eu mostrei no início sabe? porque essa aqui dá pra ver que a Epic se empenhou mais é um personagem totalmente novo sabe? não é só uma rei skin ali claro, o Peixoto já é uma skin do jogo mas é uma skin completamente diferente dele a Epic Games teve que modelar, né? tudo do zero ali e eu achei bem legal, né? a gente tem o Miausculo já que é bombado, né? a versão dele normal no caso eu já tinha falado sobre a Epic talvez lançar o Bananão Bombado mas tá chegando agora o Peixoto Bombado e pelo jeito vai ser de paz de batalha assim como todas as outras duas que eu mostrei né? tipo, não é confirmado que as três vão ser de paz mas muito provavelmente sim né? então já comentei a sua opinião a respeito das três skins vazadas se você curtiu uma nota de 0 a 10 minha opinião unindo as três skins umas eu acho mais legais outra ali mais ou menos eu acho que eu dou uma nota seis e meio, sete tá ligado? pra essas três skins vazadas não é alguma coisa assim extraordinária mas acho que o Peixoto aqui na minha opinião puxou a nota um pouco mais pra cima mas pode comentar aí a sua opinião também e agora falando do mapa já foi revelado também um novo local do mapa e a gente pode ver que novamente vai ter a lua aparecendo e como esse símbolo tá aparecendo várias vezes vai ter nesse novo local também como eu falei reforça a teoria de que vai ser uma nova organização certo? tá aparecendo na história do jogo e isso se encaixa mais uma vez digamos que com uma cópia lá da temporada do Midas que a gente tinha agência esse local muita gente tá falando que é parecido com agência também provavelmente vai ser o principal local da próxima temporada mas enfim tá aí um local bem grande chegando no jogo e muita gente tá se perguntando se vai sumir a selva de acordo com vazamentos não, tá? a selva vai continuar não sei se do jeito que tá se vai, digamos que sair metade da selva mas os leakers tão falando que sim a selva vai continuar aí na próxima temporada, tá? e agora falando a respeito de itens essa parte me deixou bem feliz porque tem muitos itens pelo jeito que a Epic Games vai lançar na próxima temporada bom, um item, né? antigo no caso que vai voltar é a metralhadora de tambor ela já tinha aparecido antes né? que eu já mostrei aqui no canal mas tem o teaser próprio dela aí né? reforçando mais ainda que sim ela vai voltar agora tem um teaser que mostra a nova torreta portátil olha só que bacana né? se você curte torretas se você nem sabe que a torreta foi lançada há muito tempo atrás a galera não gostou muito mas pelo jeito vai estar chegando agora a versão dela portátil né? que é completamente diferente vai ter também um novo lançador de foguetes chamado Rock Chiham né? como o item é um lançador de foguete provavelmente vai ser uma espécie de bazuca agora como que vai funcionar eu não sei porque a imagem do item é um pouquinho diferente né? um pouquinho diferenciado aí de uma bazuca mas bem legal já fiquei empolgado um novo item se chama bolsa de roubo um item temático aí da temporada certo? Epic Games sempre lança um item com a temática específica ali tudo eu não sei como que vai funcionar mas tá aí é uma bolsa e pra fechar tem o quebra-escudo pulso eletromagnético sim, é um nome bem específico esse item aqui de verdade eu fiquei bem curioso a gente pode ver que vai ser uma granadinha ali que você vai jogar e vai fazer o que? pelo nome a gente pode tirar algumas conclusões mas não tanto assim eu tô empolgado pra ver como que vai funcionar esses itens porque todos que foram vazados vai ter algum tipo de gameplay diferente isso mexe bastante ali com a loot pool da meta do jogo eu acho isso bem legal mas enfim a gente não pode dizer agora se os itens vão ser legais ou não pode ser que todos eles estejam ruins eu não quero dar esperança aí pra todo mundo mas enfim eu fico feliz quando Epic Games faz essa grande mudança aí de loot pool e pra fechar mostrando esse teaser aqui que mostra provavelmente uma parte daquele local que eu mostrei antes pra vocês o local mais importante do mapa da próxima temporada só que a gente pode ver que nessa área onde tem o cofre ali com o símbolo da lua tem o sistema de segurança sabe? que a Epic vem mostrando os lasers e tudo então esse novo sistema de segurança provavelmente vai ter ligação aí com os cofres a gente vai ter que desativar de algum jeito vai ter que passar de uma maneira diferente enfim achei interessante também mostrar que além dos cofres ali aparecendo vai ter essa mecânica essa parada nova dos lasers sistema de segurança vamos ver como que vai funcionar então é isso esses são todos os teasers que a Epic Games anunciou desde ontem sim tem muito teaser alguns não foram oficialmente anunciados por eles mas a Epic mandou para alguns criadores então todos no geral são oficiais vou dizer assim só não foi todos divulgados pela Epic mesmo de qualquer maneira eu acho que nos próximos dias muita coisa ainda vai ser revelada acho que o passe de batalha completo vai ser revelado para a gente já temos 3 skins aí 3 de 7 certo? então acho que nos próximos dias de fato a Epic Games vai revelar quase toda a próxima temporada eu já estou feliz porque é aquela coisa final de temporada já vem aquele hype hype no automático a gente tenta não se empolgar mas é difícil com esses teasers chegando enfim pode comentar a sua opinião a respeito de tudo que eu mostrei mas então é isso mano se você gostou do vídeo deixa o likezão também porque me ajuda demais e mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado aí em tudo que a gente sabe da temporada 4 e do capítulo 4 do Fortnite então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e aí